A Islândia é um país conhecido por sua atividade vulcânica intensa, sendo o lar de mais de 30 vulcões ativos e muitos outros inativos. Um dos vulcões mais conhecidos da Islândia é o Eijavjallajoku, que entrou em erupção em 2010, causando o fechamento do espaço aéreo europeu por vários dias devido às cinzas vulcânicas que se espalharam pela atmosfera. Outro vulcão famoso na Islândia é o Katla, que é considerado um dos vulcões mais perigosos do país. Embora ainda não tenha entrado em erupção desde 1918, os cientistas estão monitorando o Katla de perto devido à possibilidade de uma grande erupção. Além desses, há muitos outros vulcões ativos na Islândia, como o Eklah, o Grinsvotnum e o Barargunga. Devido à sua atividade vulcânica, a Islândia é um destino popular para cientistas e turistas interessados em vulcanologia e geologia. Obrigado. Obrigado.